Recado do Telespectador, DDD33991114, DDD33, esse diretor brinca demais. Oi, Nico, boa tarde! Tudo bem? Tudo jóia? Seu programa é nota mil. Manda um abraço para os meus filhos, Emily, Emanuel, Maria, Cecília e Arlinda. Não perca o balanço geral, sou do Carapina. Nico, encontrei uma fotinha sua aqui. Ué, encontrou foto minha? Onde é que ela encontrou essa foto, diretor? Não, não é foto antiga, não. Não é, não. Foto desse ano. Achou essa foto? Aonde, ô, pai? Você falou aí? Olha lá, ela falou, não sei o que, encontrei uma foto sua aqui. Aqui onde? Onde tem foto minha, diretor? Desse jeito? Aonde? Gabigol, esse fio-fio aí, Gabigol. Rapaz, rapaz. Aí, ó. Obrigado, viu, Cintia? Um beijo para você. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou aqui assistindo o balanço geral. Vim de Serra do Espírito Santo. Estou no Vila Ricardão. Na foto estão Lucimar, Nicole, Priscila e Yasmin. É... Pessoal não gosta de chamar de Vila Ricardão, não, sabia? Oxi! Você vê lá da Serra do Espírito Santo. Lá quem comanda o balanço geral? Amaro Neto. Quem mais está lá, hein, Felipe? Junto com o Amaro? O Amaro está em... Está em Brasília? Faz só... Não, o Camargão não está lá, não. O Camargão saiu da emissora. Mas o... O balanço geral de sábado, eu achei que é o Amaro que faz. Obrigado, viu, Lucimar? Um beijo para vocês todos aí. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Toninho e estou acompanhado por esse cidadão Gilson e Reveson. Abraço para vocês, Nico. Você anota mil. Abraço a todos. O Gilson é meu irmão e o Reveson é meu sobrinho. O Toninho, obrigado pela lembrança aí. Eu só dei foto da turma hoje aqui, né? Aí, ó. Aqui toca teclado demais, menino. É... É isso aí. Põe o ti no bolso fácil. Próxima! E o Gilson é meu irmão. Olá, Nico! Sou a Nena Rodrigues do Jardim P. em Valadares. Essa é a minha primeira vez no Balanço Geral. E cheguei só para dizer que é o melhor programa de se ver. Nico, você é... Meu... Primeira vez no Balanço Geral. Nana, eu tenho que te dar um abraço. Não tem como. Receba meu abraço aí. Cheiroso. Ah, qual é, Gabigol? Ô, cheirosinho, rapaz. Abraço cheiroso. Obrigado, viu, ô Nana? Que bom que você está aqui a primeira vez. Eu costumo dizer aqui um bordão meu, viu, Nana? Não me abandone. Fique comigo, tá? Aí você costuma rapidinho. Próxima! Boa tarde, Nico! Passando para desejar a toda a equipe do BG um feliz Natal com muitas bênçãos e boas festas. Sargento Reginaldo, Nova Vila Bretas. Forte abraço! Brigadão aí, Reginaldo. Tamo junto! A equipe agradece aqui, ó. Boa tarde, Nico! Manda um alô para o meu marido Wallace. Somos o bairro Novo Horizonte, hein, Governador Valadares. Programa nota... Mil! Tamo junto! Alô, Wallace! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Sou a Márcia do Jardim do Trevo. Manda um abraço para todos vocês. Manda um abraço para todos vocês. Você anota mil! Márcia! Um beijo para todos. O Trevo, querido! Felipe mora lá, o editorzão. Oi, Nico! Boa tarde! Me chamo Samira. Manda um abraço para o meu esposo Abel. Feliz Natal para você. Ninguém chega ao propósito sem passar pelo processo. Olha lá, escrito na frase dela lá. Ninguém chega ao propósito sem passar pelo processo. Com essa mensagem da Samira, eu me dou por satisfeito. Você pode mandar sua mensagem no DDD 33 9911 1443. Coloca aí, Pantera. Já está lá. Desculpa, Pantera. Você é super competente. Vem interagir com a gente. No nosso WhatsApp. Ah, mas não ganha brinde nenhum. Ganha mesmo não. Aí, o que eu ganho interagindo? Só abraço. Braço, cheiro, carinho. E a gente sai um pouco desse tormento, dessa vida nossa, né? DDD 33 9911 1443. Manda aí. Estou esperando a sua mensagem, a sua foto, a sua homenagem. Agradecendo a turma que está acompanhando a gente na fanpage da TV Leste no Facebook, né? Obrigado, viu, gente? Sintam-se sempre abraçados. E é você que segue a TV Leste no Instagram, arroba TV Leste OF. Continue dando os likes aí. E o meu também, viu? Coloca o meu aí, Panterinha. Aquele não sei o que apresentador aparece lá, lá. Aí, ó. Siga o apresentador nas redes sociais. O que é que eu ganho? Nada. Nem eu ganho nada, sabia? Com o Instagram. Eu vou fechar ele o ano que vem. É. Eu não ganho nada. Não ganho nada. Quanto você ganha no Instagram, diretor? Dá pra ganhar dinheiro no Instagram? Você tem que me ensinar. O diretor tá aqui e eu perdendo dinheiro. Então vocês continuam me seguindo aí que eu vou ganhar dinheiro nesse negócio também. E aí